Oi pessoal, tudo bom? Hoje é sábado, vou começar um vlog aqui do nosso dia. Hoje é 27 de março, o marido tá aqui, dá um oi amor. Estamos sozinhos, é 8h30 agora, meu tio foi lá pra casa ficar com os meninos pra mim e a gente tá indo ali no bairro Rio Marinho pra tomar vacina, né? Pro Covid, essa semana eu consegui o agendamento, tempão que eu tô conseguindo, tentando, gente. Desde quando saiu pra saúde, né? Eu trabalho na clínica odontológica, então eu tenho direito na área da saúde. E eu tô indo lá agora pra tomar a vacina e vou mostrar o nosso dia, como vai ser o nosso dia pra vocês. Gente, chegamos aqui, ó nosso, que difícil, viu? Achar esse lugar em Rio Marinho aqui, bem longe da nossa casa. Vou lá agora pra ver se eu tomo essa vacina. E aí, gente, eu tirei a máscara aqui, que tô dando o carro, né? Acabei lá de tirar, de tomar a vacina. Tomei a... é da AstraZeneca, né, amor? Da AstraZeneca, aquele salão, acho que é isso. É isso, amor? É a AstraZeneca. AstraZeneca. Também ela é a segunda dose, daqui a 90 dias. É, até agora não doeu não, e eu só fui pra vacina, hein? Não gosto que fura, mas não tá doendo não. Ó! A moça até mostrou 5ml, deu, aí depois mostrou vazio, porque até tem não muito caso disso, né, gente? E tirei até uma fotinha, não filmei lá, porque eu entrei sozinha, né? E eu fiquei com vergonha até de tirar a foto, mas vou deixar aí pra vocês verem. E aí, pessoal, já cheguei em casa, ó, tô aqui dando uma mamadeira ao Lourenço. O Miguel tá dormindo ainda. Meu tio acabou de ir embora, ficou aqui com o Lourenço pra mim, pra o Miguel não acordar cedo, né, tadinho? 10 horas agora. E agora eu vou fazer minhas coisas, meus dois, eu quero fazer copo da felicidade hoje. E hoje tem empadão também, que me pediram pra fazer, eu já passei no supermercado, comprei as coisas pra eu fazer pra vender também. E tô dando uma mamadeira ao Lourenço, porque ele vai acabar dormindo. Pessoal, o Lourenço não dormiu, então eu vou fazer aqui as coisas, né, que eu tenho que fazer hoje. Eu vou fazer um pote, vou fazer copo da felicidade e um empadão. Eu já cozei o peito de frango, ó, tá aqui cozido já. Cozei ontem à noite, vou fazer o recheio pra um empadão, pra deixar ele frio, né, pra montar. Já limpei toda a bancada aqui, ó, que é onde eu gosto pra fazer as coisas. Já higienizei, tem que higienizar bem, né, gente? Um copudinho. Tá aqui o chocolate que eu vou usar pra fazer um ganache, pra fazer o recheio do bolo. Do bolo, não, do copo da felicidade, tá? Vou ajeitar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer hoje, sempre no sábado eu tô fazendo os doces, né? Porque a tarde eu entrego, sabe, pra entregar e... Aí depois que eu cuido da casa, depois que eu faço, pra dar o prazo pra gelar também, quando a pessoa quiser, tá geladinha. Vou colocar a máscara aqui também, que eu gosto de colocar a máscara. E vou começar a fazer. Vou fazer um ganache branco e um preto pra fazer o copo da felicidade, tá bom? Um ganache e depois eu misturo chantilly. É só isso, gente. Não vou mostrar pra vocês que o ganache todo mundo sabe fazer. Eu vou usar esse chocolate aqui, ó, que é o que eu tenho aqui em casa, mas eu boto o da Sincal, que é o mais gostoso, né? Inclusive, essa semana eu vou até comprar pra fazer ovo de páscoa pras crianças. Aí eu vou fazer o ganache aqui, o branco e o preto. E depois misturo o chantilly batido, que é assim que é o copo da felicidade que eu faço. Que eu faço, não. Na verdade, eu tô começando hoje, é a primeira vez. Mas eu vi um monte de vídeo. E é essa receita que eu vou fazer, que parece que ficou muito boa. Deixa eu começar a fazer minhas coisas aqui, porque se eu ficar filmando, filmando, acaba passando o tempo quando o filme atrasa mais, entendeu? Aí eu vou colocar minha máscara aqui e começar a fazer as coisas. Aqui, ó. E aí, pessoal? Ó, já derreti o chocolate. Já derreti 400 gramas de chocolate, tá? O branco e o preto. Aí eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite no preto, pra fazer o ganache, e duas caixinhas no branco. No branco eu vou vir com leite minho também. Vou acrescentar aqui, fazer o ganache. E depois, quando tiver frio, eu bato, aí acrescento 200 ml de creme de leite, tá? De creme de leite, não, de chantilly batido. Aí, ó, aqui é o ganache. Eu só vou colocar agora o leitininho aqui, e deixar esfriar esse creme, pra depois eu misturar com o chantilly. Olha que lindo que fica, gente. Olha que lindo que fica esse creme do copo da felicidade. Lindo, né? Misturando mais aqui, ó. Muito bonito. Esse aqui é o mousse de chocolate, gente. Olha que delícia. Como que ele fica. Vou montar agora os copos da felicidade, ó. É de 250 ml. E aqui tá o meu recheio de ninho. Só vou cortar aqui o bico. E aqui tá o de chocolate. Aí eu tenho brownies picadinha e morango. Vou colocar primeiro o... Minha unha, gente. Vou colocar primeiro o... De ninho, brownie. Aí depois vem o chocolate, morango. Aí mais ninho, mais brownie. Vou fazendo, tá, gente? Vamos montar aqui agora. Olha que lindo, gente, que ficaram. Eu não tenho balança aqui, mas tá bem pesadinho. Ó, esse copo é de 250. Agora eu vou fazer aqui o custo, né? Aqui geralmente esse copo aqui se vende a 12 reais. Mas eu vou ver ali quanto que eu gastei. Se dá pra vender por 10. Se der, eu vou vender por 10. Agora se eu ver que eu não vou ganhar nada, aí eu vou vender por 12. Mas eu fiz só esses seis. Tem mais ali que dá pra fazer, ó. Tem morango, tem o brownie aqui, tem o chocolate ali e tem mais na geladeira. Do branco e do preto também. Só que eu vou colocar esses aqui pra gelar logo, né? Pra eu anunciar, pra vender logo, gente. Pra ficar gelando. Porque quando a pessoa pedir, tá bem geladinho. Oi, gente. Até esqueci que eu tava filmando pro canal, ó. Fiz o empadão. É, agora vai dar... É 3,50 agora. Vou colocar no forno, porque 5 horas eu saio pras entregas, né? Aí, ó. Deu 10 empadão, assim, ó. 1 quilo de peito de frango, 1 quilo de trigo. Sobrou massa, mas não tem recheio, né? Aí deu 10 marmitinhas. Essa marmitinha eu vendo a 7 reais. E ela é pesada, tá vendo, ó. Ó, bem recheada com requeijão, frango. É, vou assar agora pra daqui a pouco entregar bem quentinho pro pessoal. Gente, ó. Aqui tá assado um cheiro. 4,45 acabou de assar o empadão, ó. Não ficaram bonitos, né? Porque acabou rachando. Mas tá gostoso, gente. O cheiro tá muito bom. Ó. E... Vocês acreditam que eu já vendi tudo? Eu fiz só 10 pra experimentar, né? Como que ia ser. Porque 7 reais eu pensei, não sei se vai vender. Nossa, já tá tudo vendido. Vou embalar agora pra entregar. Gente, ó, tá tudo aqui. É o copo da felicidade, bolo, no pote. É... É porque tem o nome das pessoas. Eu vou e coloco embaixo ali o nome. Aí eu já sei o que que é, entendeu? Tem o nome das pessoas pra eu entregar. Aí eu coloco tudo na sacolinha, assim, ó. Com a minha logo, né? Ó. É assim. Segue lá no Instagram. Vou deixar aqui, tá? Pra você seguir. Agora eu vou lá entregar. Tá tudo aqui. Minha encomendinha de hoje. Que eu vendi hoje até agora, né? O empadão já acabou. Tinha tanta gente querendo. O próximo final de semana eu vou fazer 20 marmitinhas. Porque empadão é uma coisa que todo mundo gosta. Mas é isso, gente. E aí, gente. Agora são 9h30. Tô aqui com o Miguel, ó. Miguel deitado aqui. Tô comendo chocolate. Assistindo desenho. É. Eu cheguei cedo, gente. Cheguei lá umas 7h. Antes das 7h. Vou ganhar uma moto. Tá, Miguel, peraí. É. A gente saiu. Fui lá entregar, né? As coisas. Aí. Cheguei cedo. Voltei. Nem paramos, não. Eu parei lá na minha sogra um pouquinho. E viemos embora pra casa. Eu tô com muita dor de cabeça. Meu braço tá doando demais. Eu acho que é por causa da vacina. Agora, dor de cabeça eu não sei. Porque eu tenho dor de cabeça constante, né, gente? Direto eu tenho dor de cabeça. Aí o Lourenço tava enjoadinho. Acabou de dormir. Aí coloquei uma pizza ali doce ali que meu primo fez. De banana com canela e queijo pra assar. A gente vai comer. A gente jantou. A gente tinha com janto. A gente jantou. Tava lá na rua. Em frente de casa. Sentava na calçada. Na vaga, né? Eu coloco a cadeira de balanço lá na frente. O Lourenço... Ele gosta lá que é fresquinho, né? Pro Lourenço estar vendo, assim, a rua. Porque ele tava muito enjoadinho. Muito enjoadinho. E eu com a cabeça muito doendo. Doido que ele dormisse, né? Mas ele não dormiu. Agora que ele dormiu, aí eu vim aqui dar um pouquinho de atenção comigo. Ficar um pouquinho com o Miguel aqui, ó. Gente, mas eu já tomei de pirona. Minha cabeça tá doendo demais da conta. Meu corpo ficou mole na hora que eu tava fazendo janta. Olha pra mim. Pera aí, filho. Olha pra mim, gente. Na hora que eu tava fazendo janta, uma dor no corpo. Mano, dor no corpo. Corpo tudo mole. Eu não sei se é a reação da vacina. Eu não sei. Lá na clínica onde eu trabalho, as doutoras tomaram. Teve uma que teve reação. Outras não teve nada. E é a mesma coisa que ela teve, assim, sabe? Então, eu tô achando que é por causa da vacina mesmo. E esse braço tá doendo demais. Onde eu... Agora sim, ó. Não tá podendo encostar, sabe? Tá doendo bastante. Mas na hora foi tranquilo. Mas eu tô sentindo dor agora. E a cabeça doendo muito também, né? Ficar aqui dando atenção no Miguel pra depois a gente dormir, comer a pizza lá e dormir. Olha, gente. A pizza. Tá aqui bastante canela. Tem um monte de queijo, banana e açúcar. Agora eu vou comer aqui. Acabei de tirar do forno. Meu primo fez sexta passada, noite, a pizza aqui em casa. Nem gravei, não. É... A gente comeu bastante pizza. Ai, que delícia. Fiz morango com chocolate também. E hoje eu fiquei com essa de banana aqui, ó. Eu vou comer agora pra depois eu dormir, gente. Porque eu tô muito cansada. Minhas pernas tá doendo demais. Oi, pessoal. Hoje já é domingo. Bom dia. 7h20 da manhã. Lourenço tá aqui, ó. Brincando. Não quis mais ficar na cama. Já acordou. Já tomou uma madeira. Eu tô aqui no sofá. Vendo se ele... Vou fazer um café agora pra tomar. Passei bem a noite. Um pouco de dor de cabeça, mas passei bem. Meu braço tá um pouco dolorido. Mas é só isso mesmo. Onde foi aplicada a vacina. E hoje eu vou fazer... Uns ovinhos de páscoa. Algumas coisinhas. E mostro pra vocês, tá? Ai, gente. Que preguiça. É... Eu não vou trabalhar porque tá quarentena aqui. Aí essa semana não tem ônibus. O governo, ele fechou tudo. Na quinta-feira, gente. Depois do aniversário do Lourenço. Tava tudo ok. Até na festa do Lourenço. Até na quinta-feira depois. Dia... A festa foi dia 14. Na quinta-feira, eu acho que foi dia 20, se eu não me engano. Dia 19. Um negócio assim. Ele foi e fechou... Fechou, não. Deu as coisas como serviços essenciais. Fechou algumas coisas. Comércio. Aí, agora... Essa semana... A partir de hoje, né? Domingo, não tem ônibus. Até o domingo que vem. Domingo de páscoa, não tem ônibus. Aí, essa semana, eu só vou trabalhar na terça. Lá na clínica onde eu trabalho. Eles acharam... Por melhor fazer assim do que ficar pagando Uber todo dia pra gente ir, né? Aí, as dentistas se organizaram pra ir todo mundo na terça-feira. A gente marcou os pacientes que vão conseguir ir tudo na terça. E eu só vou trabalhar na terça essa semana e vou trabalhar aqui em casa. Trouxe as agendas, os telefones pra precisar marcar. Marcar por aqui de casa, né? E é isso. Aí, essa semana, eu vou ficar em casa. Vou aproveitar e fazer muita coisinha que eu tenho que fazer, que é... Fazer compra. Nossa, tô precisando demais fazer compra aqui em casa essa semana. Aí, vai entrar o ticket. No dia 30, vou aproveitar pra fazer compra. Comprar os negócios dos ovos de páscoa. Eu tenho umas encomendas pra entregar. Vai me ajudar a organizar. Organizar a casa. Umas coisas que eu tenho pra fazer também. Que no final de semana tava bem corrido por causa do aniversário do Lourenço. Olha lá, cansou de brincar e tá aqui, ó. Oi, Cias. Fala, oi, pessoal. Ei, pessoal. Dá essa risa bonita. Fala. Olha lá, fala pro pessoal. Ei, pessoal. Aí, porque a correria do aniversário do Lourenço, né? Tava muito puxada pra mim no final de semana. Aí, eu tive que trabalhar na segunda. Assim foi. E no final de semana fazendo esses dois negócios. Mas aí, eu vou aproveitar, gente. Que eu vou estar em casa. Telefone tocar. Vou atender. Né? Mas, assim. Vou ter muito tempo, né? Vou fazer minhas coisinhas que eu tenho que ajeitar. Mas deixa ela fazer um café da manhã pra mim. Porque eu já tenho um tempinho que eu tô acordada. Fazer um cafezinho. Ó, pessoal. Acabei de tomar café com o Lourenço. Ele tá aqui vendo desenho. 44 gatos. Até eu tava tomando café aqui no sofá com ele, ó. Ó, pegando minha xícara. Tudo sujo de pão, mamãe? Tava comendo pão. Tudo sujo, mamãe? Olha essa criança, ó. No computador do pai. Olha isso, gente. Computador do trabalho do marido. Olha como que ele faz. Ontem, a gente pegou ele ali, ó. Conseguiu subir e ficou lá. É, Lourenço. Lourenço. Olha aqui pra mamãe. Lourenço. Ai, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Hoje que eu fui mexer na sacola dos doces. Que sobrou do aniversário dele, né? Olha isso. Dá pra ter colocado isso tudo aqui no centro de mesa, gente. Ai, dei bobeira. Só que eu lembrei, né? Eu falei que eu ia colocar. Só que eu fiquei com preguiça de abrir tudo de novo pra colocar. Olha o tanto de doce. Muito pé de moleque. Agora eu vou colocar numa vasilha e deixar ali na bancada que a gente vai comendo. Porque senão vai estragar, né? Vai ficar melada, as balas. E a gente vai comer. Mas eu podia ter colocado tudo dentro do centro de mesa mesmo. Pra ficar mais coisa. E não ficar com esse monte de doce aqui em casa, né? Ó. Deixa eu ajeitar uma vasilha com tampo. Pra eu guardar isso. Ele tá lá vendo o desenho, ó. Olha a minha sala, gente. Que bagunça. Ai, ai. Organizado. Queria... Eu arrumei o quartinho, vocês lembram? Vou até mostrar a vocês que eu vou organizar aqui hoje também. Olha isso. Ele e Miguel estavam brincando aqui ontem à noite. Eu queria que os brinquedos caçam tudo aqui, né? Mas eles não deixam. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu vou organizar aqui hoje. Deixa eu mostrar aqui. O tanto de... De coisa que eu juntei pra gravar. Os acabados. Lembra que eu comecei a gravar? Eu até parei no meio do caminho. Não gravei mais. Hoje eu vou jogar isso tudo fora. Porque... Não deu pra gravar, né? E olha aqui. Aí aqui tá minhas asilhinhas de... Dos doces, né? Ali é os presentes dele que eu tenho que lavar ainda. Vou aproveitar também pra lavar. E olha o tanto de fralda, gente. Até hoje. Eu... Do chá dele, tá? Eu não comprei. Lourenço fez um ano. Ali é os números que ele usou. E aqui é as fraldas que... Aqui, ó. Jogar fora também. Pacote vazio, tá vendo? Hoje eu vou dar uma limpeza aqui. Organizar esse guarda-roupa. Aqui é cheio de sacola de... De coisa também, ó. Que era pra gravar o vídeo, ó. Jogar isso tudo fora hoje. Organizar. Aqui é os sapatinhos deles, que é igual, né? Uma roupa que eu comprei pros dois. Igual pra ir num casamento. Mas acontece que nem vai ter mais, porque... Eu acho que não vai poder ter mais, né? Aí eu vou arrumar isso tudinho aqui hoje, ó. Essa ali é roupa que era de Miguel. Tava com a minha prima, ela devolveu. Vou lavar pro Lourenço também. Olha o tanto de sacola, gente. E de acabados, que eu não gravei. O mais interessante é isso aqui, né? Ele fez um ano e olha o tanto de fralda. Muito legal, né? E eu não comprei nem uma fralda nesse ano todo. Olha isso, gente. A lembrancinha maternidade que eu fiz, olha. Como ele nasceu na quarentena, ninguém veio visitar, né? Foi raro as pessoas que veio. Que ele nasceu, aí na outra semana já deu a quarentena, né? Geralmente as pessoas esperam uns 10 dias pra eu visitar. Aí ele nasceu na segunda. Na outra semana já tava em quarentena. Tudo aqui, ó. Joguei afora agora. Mas tá um cheirinho tão bom ainda. Olha o que ele tá fazendo, ó. Já desocupei aqui, ó. Olha o sacolão de coisa. Aqui, ó. Já desocupei uma. Bastante coisa tirei. Gente, vou organizar aqui tudinho. Pra ter espaço também, né, gente? Porque ali fica a mochilinha que ele vai pra casa da minha mãe. Ali tá a lembrancinha do aniversário dele. A dele e a do Miguel. Essas duas aqui sobraram. Sobrou até mais, gente. Só que eu dei pra menina do salão, pras filhas delas, dei pra outras pessoas. Porque minha amiga ia com as crianças dela. Só que ela não foi e não tinha como entregar. Aí essas duas aqui, sobrou mesmo. Aí eu vou pegar e vou dar uma pra minha mãe, que ela gosta pra guardar remédio. E vou ficar uma pra mim. Já até falei com a minha mãe. Só ela pegar. E aqui é a do Miguel e aqui é a do Lorenzo e aqui é a do Miguel. Aí aqui, ó. Tem umas roupinhas que eu tenho que guardar também. Vou desocupar aqui, ó. Porque eu tenho muita roupa aqui que não serve nele mais. Olha o tanto de jardineira que ele tem com aquelas que ele ganhou ainda, tá vendo, ó? Essa. Essa. Eu amo jardineira. Ó. E essas duas aqui de moletom, né? E agora ele ganhou mais três no aniversário. E então eu vou dar uma geral nesse guarda-roupa hoje. Mas eu não vou dar a coelha aqui, não. Pra meu esposo chegar da igreja. Aqui é a roupa dele também, que eu tenho que ver o que serve e o que não serve. Mais. E aqui também é a roupa que ainda não serve, que era do Miguel. Mas tá assim, ó. E vou dar uma geral nesse quarto também, porque... Deixa eu contar, hein? A bagunça que ele faz, ó. Esse aqui é porque os dois estavam brincando. Aí eu não arrumei, não. Nem coloquei eles pra arrumar, que tava tarde já. E eles não, o Miguel, né? O Miguel fica bravo. Porque os dois bagunçam, mas quem arruma é só ele. E aí tá aqui no meio dos brinquedos. Lorenzo? Ei? É, toca pra mamãe ver. Ó, pessoal. Tô comendo um pé de moleque. O outro. Coloquei os doces tudo aqui, ó. Tampei. Ó. Deixei as pipoquinhas ali. Miguel não gosta de pipoca. Só gosta dos chips. Então ele vai comer só os chips. E as pipocas eu como. O Lorenzo tá aqui, ó. Nove e meio, gente. Ó. Tá pingando de sono. Tá vendo o Peppa. É, menem. Pingando de sono. Mas não dorme. É. O Miguel tá dormindo. Tô rindo. Porque quando ele dormiu, eu vou fazer os recheios do ovo. Aí... Depois ele vai dar o almoço. É, menem. Ai, o Lorenzo. Fala oi, pessoal. Fala com o pessoal. Fala. Ai, gente. Dormiu, ó. Vou fazer meus recheios do meu ovo agora. Olha a diferença do sofá, gente. Olha aqui. Esse aqui só fica com fogo. Coloquei pra lavar agora. E esse aqui fica sem, olha. Meu sofá quebrou aqui, ó. A gente tem que consertar. Duzentos reais pra consertar aquilo ali. Ai. Ó. Não sobe mais. Não para. Deixar ele dormindo aqui. E vou fazer as coisas enquanto o Miguel tá dormindo também. O ventilador tá ligado aqui pra ele, ó. Deixa eu ir lá cuidar agora. Ó. Comecei a fazer os recheios. Eu tô fazendo meia receita só. Eu vou deixar na descrição. Aqui tá meia caixa de creme de leite, meia de leite condensado e duas colheres de leite ninho, tá? Aqui, ó. Eu fiz o de chocolate branco. Que é meia de leite condensado, meia de creme de leite e 50 gramas de chocolate branco, tá? E eu coloquei as outras vasilhinhas aqui. Eu tô fazendo um pouquinho porque é uns ovinhos bem pequenininhos, gente. Depois eu vou mostrar pra vocês qual é a minha ideia. Pra tirar foto, pra divulgar aqui, né? Pra divulgar se alguém quiser essa semana encomendar comigo. Aí, por isso que eu vou fazer meia receita só. Que depois a gente vai pegar e vai comer, né? Então, aqui é, recapitulando, meia xícara. Se for fazer um ovo grande, né? Uma caixa de leite condensado e uma de creme de leite. Aqui tem meia. Meia de leite condensado, meia de creme de leite e duas colheres de leite ninho. Esse é o recheio de leite ninho, tá bom? Ó, gente, eu já fiz todos os recheios. Vou deixar aí abaixo, tá? E eu vou deixar a receita completa. Esse aqui é o de chocolate branco. Esse aqui é o de ninho. Esse é o de prestígio, né? Desculpa. Esse aqui é o de óleo, só que tem que esperar esfriar pra eu colocar os pedaços de óleo picado aqui no meio. Esse é o de brigadeiro gourmet. E aqui é brigadeiro mesmo pra eu enrolar. Vou deixar aqui, ó, em cima da bancada, que aqui esfria mais rápido. E vou lá embaixo agora, no meu combo de peça, pegar minhas forminhas de ovo pra eu ver o que eu vou fazer. Fui lá embaixo, ó, peguei as formas que eu tenho. Aí eu tenho essa forma de 350. Eu tenho a de 250 também. Só que é pequenininho. Então, eu vou fazer de 350. Só que eu vou fazer durante a semana, tá, gente? Não vou fazer nesse vídeo, não. Aí eu tenho a forma de um quilo também, ó. Tenho essas aqui, ó. Tenho cinco forminhas dessas que é de ovo pequeno. Tem esse aqui que é um pouquinho maior que esse, ó. Esse aqui eu comprei agora. Foi um real essa forminha. É esse aqui que eu quero fazer hoje o teste. Pra eu ver. A roleta de pasta não tem. Aí eu vou lavar elas agora. Deixar escorrendo. Pra depois ao almoço colocar um feijão pra cozinhar. E os recheios estão aqui esfriando. Vou começar a mexer com o almoço. Porque já são 10,50. Aí depois eu... Do almoço eu mexo com os ovos. Gente, tá pronto o almoço, ó. É meio dia e 50 agora. Fiz um arroz. Demorou porque eu tava esperando o feijão cozinhar. Acabei de refogar um feijãozinho novo. Fiz carne de pouco frita, ó. E uma farofa. Não tem salada porque não tem nenhuma verdura em casa, gente. Fim de mês é tenso. Aí uma farofa. E aí a carne daqui, ó. A gordura. Eu tirei e fiz nefraito, resminho. Que delícia. Agora eu vou almoçar. Fiz um suco também. Fiz um suco também, ó. De acerola aqui do nosso quintal. E Lorena já acabou de almoçar. Tá ali com o pai, ó. Vou chamar Miguel pra gente almoçar. Que eu tenho que fazer minhas coisas, gente. Arrumar casa ainda. Todo domingo tá sendo assim tão corrido pra mim. Final de semana, sabe. Eu fico muito cansada. Ainda bem que amanhã eu não vou trabalhar. Mas nos outros finais de semana eu fico. Olha a minha cozinha, como é que tal. Depois eu ajeito tudo. Aqui tá o recheio que eu fiz. Tá esfriando, tá vendo. Pra mais tarde eu fazer. Onde o outro tá, olha. Ainda bem que já almoçou, tem um peipinho. É, Lourenço. O Miguel tá lá almoçando, meu marido. Gente, olha lá, umas cinquenta. Acabei de arrumar a cozinha do almoço. Deixar ela escorrendo isso ali. Eu tenho que guardar. Que as coisas dos meus doces. Mas como eu vou fazer mais tarde? O Miguel acabou aqui, ó. De comer a sobremesa. O Miguel acabou de comer aqui, ó. O copo da felicidade. Começou a comer ontem, terminou hoje. Que é muito, né, filho? Tava bom? Fala com o pessoal. Sim. Tô gravando. Deixa eu falar com você. Duas horas, a gente tá aqui, ó. Tentando fazer o Lorenzo dormir. Quero ver. Tentando fazer o Lorenzo dormir. Né, Lorenzo? Quero que ele dorme pra eu dar uma varrida na casa e arrumar o quarto dele, né, gente? Que tá uma bagunça lá. E depois que eu vou fazer o outro. Nenê? 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 Oi, gente. Lorenzo. Enquanto o Lorenzo tava dormindo, eu limpei a casa. Tomei um banho. Acabei de tomar um banho, ó. Ficar fresquinha pra eu fazer os chocolates agora. O Miguel já tá cobrando o ovo. Que eu falei que ia fazer hoje. Mas vou mostrar pra vocês aqui. Eu passei um pano na casa. Só que eu pensei que tava filmando. Não filmou. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Tá tudo limpinho. Agora é 3h23. Vou virar a câmera. Pessoal, a área de serviço toda limpinha. Aí aqui, ó. As toalhas que eu forrei agora. Eu deixo essa toca aqui. Que o Lorenzo ganhou no aniversário. E ele brinca bastante. Mas, Miguel, aí eu deixo aqui, ó. E a cozinha tá tudo ok. Tá vendo? Só guardar as asilhas mesmo. E ali é minhas coisas. Que eu vou tirar tudo. Depois que eu fazer os doces. Que é minhas coisas de fazer doces, gente. Como eu fiz ontem, né? Aí. Ó. Limpei até aqui fora. Tudo limpinho. Só não aveia ali. Porque a piscina tá escorrendo água. Ela tá com furinho. Então, não... Ah, deixa eu mostrar pra vocês o box. A gente instalou o box. Eu não mostrei aqui no canal ainda, né? Ali, ó. A gente instalou o box do vidro verde. Ficou tão bonitinho. Ficou bem melhor do que tava, né, gente? Esse banheiro aqui é do Miguel e do Lorenzo. Aí a gente colocou nesse e no outro. Eu não mostrei pra vocês. Aqui o quarto dele. Do brinquedo, ó. Vou só colocar o tapetinho ali agora. Que eu tô colocando aquele branquinho. Que era do quarto do Lorenzo mesmo. Eu deixo lá na sala aquele outro. Aí aqui eu organizei os brinquedinhos. Tá vendo? O quarto do Miguel também tá ok, ó. Tudo limpinho. O Lorenzo tá aqui dormindo. Que uma beleza. E aqui, ó. O box do banheiro aqui. Acabei de tomar banho, por isso tá molhado. Ó. Ficou bom, né, gente? Vou escurar aqui. Ali, ó. Instalamos. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Eu falei, né? Cheguei a falar no vlog. Que ia colocar. Ai, o rapaz não tinha ouvido. A gente viu com outra pessoa. A porta ali tá aberta. Porque... Pra tampar a costinha. Senão fica entrando claridade. Meu gosto de dormir. E aqui também as minhas coisinhas pra cortar. Olha. Organizar aqui meu... Minha mesinha do computador. Só falta organizar isso também. Essa coisa do trabalho que eu trouxe. E aqui é caixa de ovo de pásco. Que eu comprei. Vou até montar. Então, deixa eu cuidar aqui dos ovos, né, gente? Os reche... Esse tapetinho aqui eu deixo aqui, ó. Lá eu coloco o outro. Aí os recheios estão aqui. Olha como que tá. Aqui é a sacolinha assim, ó. Usa pra... Mas eu vou guardar. Tudo eu vou guardar. Aqui estão os recheios. Tá todos frios já. E aqui é o de óleo. Agora eu vou misturar o biscoito aqui, ó. Eu quebrei, tá vendo? Vou colocar aqui no meio do recheio. Deixa eu fazer aqui primeiro. Colocar o chocolate pra derreter. Gente, eu fiz aqui, ó. Olha que lindo que ficou o ovinho. São cinco ovinhos, ó. De óleo. Prestígio. Ninho com Nutella. Brigadeiro. E de chocolate branco com morango. Aí eu vou colocar aqui, ó. Nessa vasilha aqui. Que é a roleta, né? E aqui eu vou colocar um ganache com morango. É... E fiz um pra gente também de... E o de colher é esse aqui, ó. Todo de ninho com Nutella, gente. Tá muito pesado. Aí eu tenho essas duas caixinhas aqui que eu comprei, ó. Tá? Pra dar de presente. E... Uma pra minha mãe, uma pra minha sogra, né? E eu vou... Colocar também que eu vou anunciar. Se alguém se interessar, né? Vou tirar as fotos. Depois eu vou arrumar ele. Deixa ele... Enquanto eu faço esse daqui, ó. Vou arrumar aqui direitinho. E tem essa forminha aqui também. Que eu vou oferecer também. Essa forminha aqui, ó. Vou organizar bonitinho e mostro pra vocês. Gente, olha que lindo que ficou a nossa roleta de Páscoa. Olha. Ficou muito bonito, né? Já até postei lá no Story. Ó. Vou anunciar. Quem quiser encomendar, né? Quem sabe. Lindo, né, gente? Olha, gente. Aí... Ó, pessoal. Fiz essa opção também, ó. Três ovinhos. Aqui... Eu tinha que ter a grama, né? Mas tá bem pesadinho. Então, gente... Aí essa aqui eu vou vender por 15 reais. E essa aqui por 30, que é ganache, morango e Nutella. E um ovinho de cada cinco ovinhos. Por 30 esse. Esse aqui por 15, ó. Bonitinho, tá vendo? Já coloquei no WhatsApp. Já tem gente pedindo. Coloquei agora. Olha, gente. Fiz esse aqui de colher, ó. Terminei. Já divulguei lá no Instagram, no Face. Tá bonito, né? Aí eu posso colocar... Eu coloquei morango, gente. Porque é o que eu tenho aqui em casa. Mas eu vou... Se a pessoa quiser, eu vou colocar bombom picado, né? Eu tenho serenata aí. Até esqueci. Mas é porque eu quero colocar o morango. É todo ninho com Nutella. Nossa, tá muito recheado. Tem uns brigadeiros. E o outro tá aqui, ó. Pedindo o quê? Pra... Esse aí é o nosso. Comer. Esse aí é o nosso? É... Vou colocar no prato pra você, tá bom? Pote. Miguel é o meu cobaia. Todo recheadão, ó. Nossa, ele pegou o brigadeiro. Ai, ai. Hum, peguei o brigadeiro só, né? Esse aqui, ó. Ei, vira pra cá o ovo. Olha lá. Ninho com Nutella. Hum, porque você fica... Todo recheadão de ninho com Nutella. Você tá virando, mãe. Nossa, o morango com o ninho com a Nutella, combinação perfeita. Ei, 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 ei. Eu quero comer essa parte. As formigas tacando. Você tá tacando o meu pedaço? Até a Lorenza, olha. Até você, bebê. Pessoal, agora seis horas em ponto. Acabei de arrumar aqui a cozinha. Fiz os ovos. Coloquei foto no Instagram. Coloquei no Bia Doces e no... Agora que sou mãe, tá? No Instagram. Coloquei no Face também, gente. Graças a Deus. Eu tô pegando encomenda. Nossa, Deus. É bom. Já peguei trio de ovos. Já peguei ovo de colher. Nossa, muito legal. Até a roleta... Por enquanto, ninguém encomendou ainda, não. Mas trio de ovinhos. Muita gente já encomendou o trio de ovinhos. E o de colher, né? Nossa, mas ficou bom, gente. O de colher ficou uma delícia. A roleta tá ali ainda, que a gente vai comer depois, né? Porque comemos o de colher. Ficou a casca e um pouquinho do recheio. Acabei de fazer tudo o que eu tinha que fazer hoje, né? Agora eu vou dar um banho nos meninos. Minha gata lá na rua andando de bicicleta. Eu vou dar um banho nos meninos. Tô cansada, gente. Hoje eu não vou na igreja, porque eu fui na igreja domingo passado. E o pastor pediu pra gente não ficar indireto com criança, com bebezinho, né? Aí a gente tá evitando também de sair com o Lourenço agora. Porque não tava, não, gente. Eu tava evitando pro supermercado essas coisas. Quem acompanha aqui. Mas agora que essa nova onda aí tá mais... Dizem que pega mais criança, né? Bebezinho. Então a gente tá evitando mais. Miguel foi um pouquinho lá fora andar de bicicleta, ó. Com o pai dele. Agora já quer... Toda vez que vier aí atrás, chora. Paga isso, meu filho. Eu tô gravando pro YouTube, ó. Eu tô gravando pra gente andar mais. Chega. Vai tomar banho já de seis horas. Lourenço tá aqui, ó. Vou dar um banho nele também agora. Vou cuidar dos meninos agora. E arrumar as coisas lá, gente. Ai, eu tenho que editar esse vídeo ainda pra colocar amanhã no canal. Quero colocar. Eu acho que eu vou até despedir de vocês. Porque eu não vou fazer nada. Eu vou só dar banho nos meninos. É, eu vou despedir de vocês de uma vez. Porque aí eu edito o vídeo. É, eu vou dar banho nos meninos. E a gente vai ficar em casa mesmo. Eu acho que nós vamos pedir... Nós vamos, amor? Uma pizza? Desde ontem o Miguel tá pedindo pizza salgada, né? Porque eu esquentei... É, esquentei não. Assei uma doce. Aí a gente jantou primeiro. Aí depois eu assei uma doce. O Miguel queria de calabresa. E não tinha. Aí eu falei com ele que hoje eu ia comprar. Aí... Então é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque aí eu vou dar banho nos meninos e descansar um pouco, né, gente? Eu tô bem cansada. Confesso pra vocês. Pessoal, mudança de planos. Vamos todos na igreja. Vamos todo mundo pra igreja. Meu marido ia. Aí ficou falando de sozinha. Acabando. Vamos lá. Eu contei rapidinho. De sete e meia às oito e meia. Vamos lá preparar a bolsa do Lourenhaus aqui. Tudo escuro lá pra dentro. Ó, ó. Esse menino bonito demais. O Miguel arrumou sozinho, gente. Quis uma roupa. Ele mesmo escolheu tudo. E aí, gente. E aí, gente. É nove e meia agora. É nove e meia? Eu tô falando, mas... Nove e quinze. É porque o culto acabou oito e meia. Eu fiquei lá no meu tio um pouquinho. Aí a gente veio pra casa. Acabamos de pedir uma pizza. Dizem que vai demorar uma hora e vinte pra entregar aqui, gente. Então, eu já vou encerrar o vídeo por aqui. Porque eu vou passar pro notebook pra começar a editar logo pra amanhã. Tá no canal segunda-feira, né? Mas é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Ó, já deixa o like. Se inscreva aqui abaixo se não for inscrito. E um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.